O homem de momento, o homem que leva o ouro olímpico para Portugal, Pedro, é um privilégio para nós e para os portugueses ter aqui perante nós o campeão olímpico do triplo saldo, parabéns antes de mais. O que é que lhe vai na alma nesta altura em que conquistou o ouro para Portugal? Bom dia, boa tarde. O privilégio é totalmente para mim, representar Portugal e ter o prazer de que Portugal me tenha acolhido para o representar. Para mim é um privilégio, privilégio todo o meu. É a única maneira que tenho de agradecer ao país, com medalhas e grandes resultados. É a única maneira que tenho de agradecer ao país. Quando atingiu aquela marca fenomenal de 17 metros e 98, sentiu também que levava um país consigo? Sim. Já desde há uns dias atrás já tenho sentido, já tenho recebido imensas mensagens e quase todo o país a dar-me o apoio. E pronto, quando fiz aquele salto já me senti um bocado mais tranquilo. O Pedro pulverizou o seu próprio recorde nacional, atingiu a melhor marca mundial do ano com este salto. Onde é que encontra os seus limites? Ou não há limites para o Pedro? Eu acho que não há limites. Por acaso, 17, 98, já agora estou mais feliz, porque sou campeão olímpico. Mas no momento eu não me sentia muito feliz, queria um bocado mais. Queria tentar ultrapassar a barreira dos 18 metros e ser o primeiro português em ultrapassar essa barreira. Mas pronto, sou campeão olímpico e tenho que estar muito feliz. O Pedro na fase de qualificação, quando atingiu os 17, 71 e deixou o segundo saltador apenas, digo eu, 58 centímetros, disse que posso ter nas minhas pernas o que tenho na minha cabeça. O que é que tinha na sua cabeça quando veio para esta final? Era passar a marca dos 18 metros? Na minha cabeça, o que tínhamos planejado, o meu pai, que é o meu treinador, era saltar 18, 40. 18? 40. Era essa marca que estávamos à espera, mas durante o aquecimento comecei a sentir uma, não uma dor, mas uma molestia aqui no cuais, na perna do op, e já quando comecei a saltar, eu já tinha um bocadinho de receio. Mas pronto, mesmo assim, consegui fazer um grande salto e levar a vitória para o país. O que é que eu tenho a dizer aos muitos portugueses, milhares de portugueses que estão a ver nesta altura através da RTP? Muito obrigado a todos, muito obrigado por todo o apoio que me tem dado desde o primeiro dia que cheguei a Portugal, e muito obrigado a todos, a todos os portugueses que me têm apoiado e obrigado por tudo. O Pedro acredita que pode pavolizar também o recorde mundial que está na marca dos 18, 29 e que já tem 26 anos? Isso que está na minha cabeça, isso que está na minha cabeça e vou continuar a trabalhar para quebrar o recorde. Como é que foi o convívio na aldeia olímpica antes mesmo destas grandes decisões? Os seus colegas, o resto é comitido? Foi tranquilo, foi tranquilo, recebi o apoio também dos colegas de equipa, dos diretivos que estão aqui conosco também, recebi, sempre recebi apoio, sempre, sempre. Isto é a concretizão de um sonho de miúdo? Sim, acho que sim, qualquer atleta quer ser campeão olímpico, qualquer atleta. Há outra questão que é a questão da mudança de nacionalidade, nasceu em Cuba mas naturalizou-se português em 2017, porquê é que escolheu Portugal para... Olha, no início, eu tinha outras ofertas também, de outros países. E me lembro que por acaso foi meu pai quem escolheu Portugal, nem sequer fui eu. Meu pai começou a falar comigo do clima, que era parecido com Cuba, que não havia tanta influência de cubanos lá em Portugal, e por acaso foi meu pai quem escolheu, não fui eu, nem sequer fui eu quem escolheu Portugal. Mas uma vez que cheguei lá, já mudei e comecei a gostar de Portugal até agora, vou ficar lá para sempre. É uma paixão já. Sim, e agora fico, para Cuba não volto mais. Agora não posso entrar na Cuba, mas mesmo que puder entrar, na minha cabeça não está voltando mais para Cuba. Diga-nos agora o que é que disse o seu pai e treinador no final da prova, quando conquistou o Ouro Olímpico. Ainda não falei com ele, ainda não falei com ele, nem sequer sei onde é que está. O estande é enorme. Nem sequer sei onde é que está, só vi durante a prova, depois foi quando fiz o último salto. Pronto, desapareceu, não tenho falado com ele. Pedro, depois deste dia histórico, o Pedro entra na Galeria dos Notáveis, por assim dizer. Sim. Como é que se sente também nessa pele, ser dos poucos que ganhou o Ouro nos Jogos Olímpicos? Como já te disse há pouco, é um privilégio. É fazer parte daqueles poucos atletas, que são heróis em Portugal. E eu fazer parte desse grupo é uma honra imensa para mim. Muita, muita honra para mim. Ali no pódio, é para tremer depois, para receber a medalha? Eu, por acaso, não sou de jorar muito, mas depois assim eu se joro um bocado. E o momento do hino, será marcante para si, Pedro? Sim, sim, sim. Será uma coisa... Já por acaso, já tenho cantado o hino nos Europeus, de pista coberta. Já sabe o hino que traz para a festa? Sim, já sei há muito tempo, sim, sim. Então vamos tê-lo a cantar o hino. O único problema é o sotaque. O meu sotaque é diferente, mas o hino já sei há muito tempo. Com sotaque ou sem sotaque é português, que ganhou o Ouro Olímpico. Muito parabéns, Pedro Pablo Pichardo. Um momento histórico para os portugueses. Também um privilégio para nós que estamos aqui a acompanhar os Jogos Olímpicos. E logo lá estaremos ali no pódio e a vê-lo a receber a medalha de ouro. Obrigado por todo. Obrigado, obrigado a nós. Até mais logo, Pedro. Parabéns. Muito obrigado. Pedro Pablo Pichardo, aí vai ele. O atlete português que conquistou aqui no Estádio Olímpico de Tóquio a medalha de ouro para Portugal e Carlos entra nessa galeria dos notáveis com a medalha de ouro no triplo salto e, como ouvimos, ele disse que não sabe se vai chorar ou não. O certo é que vai estar no pódio a receber a medalha de ouro por Portugal. Uma cerimónia para acompanhar, obviamente, aqui na RTP.